Olá pessoal, bem-vindo a mais um nosso canal, pessoal, vídeo de hoje, vídeo bem legal pra vocês, bem rápido Tá mostrando aqui como tá consertando, ó, essa daqui é uma garra, né, isso aqui é pra máquina de solda, né, inversor aí, tá certo, ó No caso aqui, rompeu, tá vendo, ó, esse cabo aqui saiu, ó, certo, tanto a gente fica dobrando, né, e o cabo fica bem assim, torcido Ele acaba rompendo, tá certo, ó, bom, primeira coisa que a gente vai fazer, tá, é vir nessa parte aqui que tem um parafuso Se o senhor tiver com a capa aqui ainda, né, se tem uma capa protetora, tá certo, ó, vê aqui se você tirar, você vai ver que tem um parafuso aqui Tá bom, ó, segura de um lado aqui a porca, tá, e gira aqui com o parafuso, ó Pessoal, eu vou montar um pouco sujo aqui que eu tô consertando, mas mexendo com as coisas aqui, tive que parar pra fazer isso Tá, então vou mostrar pra vocês aí, tá bom, ó, segura aqui de um lado a porca e o parafuso aí vai saindo, ó, tá certo, ó Se tiver travando ou alguma coisa espanada desse lado aqui, não era pra estar, né, a primeira vez que você faz, né, mas se tiver ruim assim Você tira pela porca com uma chavinha, um alicate, alguma coisa, você consegue tá girando e tirando, tá bom, ó Vem desse lado aqui e tira, certo Depois que saiu esse carinha aqui, ó, você vai puxar, esse que é um termo retrátil, né, um espaguete aí, termo retrátil, tá bom Tá aqui, tá, agora a gente vai levantar esse cobre aqui, tá vendo esse cobre aqui, ó, ele tá mordido, tá vendo, ó, tá bem travando aí os fios, né O que acabou tirando ele, deixa eu ver se eu consigo dar um foco, tá vendo, ó, a gente precisa levantar essa parte aqui, ó, tá Eu vou conseguir aqui, senão eu pego uma ferramenta mais fininha ali Pessoal, voltei aqui, tá certo, ó Tirei, né, consegui abrir aqui Esse aqui é bem rígido, tá pessoal, é bem duro aí Esse cobre aqui, tá certo, ele é bem resistente, tá Como que eu tirei isso daqui, tá bom Eu peguei um alicate, mas esse alicate tem aqui, é pequeno, né, o tamanho aí normal, né Mas eu utilizei um alicate que bomba d'água, tá, esse aqui foi bem melhor pra mim Ele tava fechado os dois, ó, eu vim aqui e apertei assim, ó, né, desse lado aqui Aí ele deu uma levantada, tá Aí eu peguei um lado do dentinho dele que tava aqui, ó Um pouquinho levantado, segurei aqui Aí com o alicate, eu deixei ele reto aqui, ó Deixei ele assim, ó Tá, aí ele tava um pouquinho fechado, um pouquinho só aberto Eu vim aqui e consegui fazer esse movimento aqui virar E ele abriu, ó, tá vendo, ó Eu vou ter que abrir esse daqui um pouco também Desse daqui, eu vou ver se consigo fazer a mesma coisa que eu fiz no outro Aí eu travo ele de um lado aqui, ó E deixo ele reto E abro, ó lá, tá vendo, ó Consegui abrir a chapinha aqui de contato Tá certo, ó Agora eu preciso descabelar tudo isso aqui, né Tá tudo junto aqui, tudo com volta Agora eu preciso voltar tudo isso aqui no lugar e deixar ele retinho Pra tá recebendo ali o nosso contato ali Beleza, pessoal? Já volto pra vocês aí Pessoal, voltei Tá bom, ó O que tava demais aqui, né Que tava bem embolado aqui Eu cortei fora, tá bom Não cortei bem rente, ó Deixei um pouco aqui ainda, ó Tá vendo? Eu vou estar utilizando agora a tesoura Pra tá cortando aqui em volta Pra gente tá pegando um novo aí Tá bom, ó Não é interessante você ficar cortando muito o cobre Porque tem que ficar a distância o mais próximo aí do original, né Do que tava aí Tá certo, ó Tá aqui Tá, vamos tá girando aqui E tá puxando aqui Tá bom, ó Deixa eu ver se a distância aqui tá boa Senão eu faço mais Tá aqui, ó Praticamente quase do original, né Agora o que eu vou fazer? Eu preciso apertar isso aqui novamente Tá? Com caixa aqui, ó Não se esqueça de olhar se o seu Tá pra dentro aqui já, né Mesmo Que dê pra fazer depois Tá bom, ó Tá aqui Vou pegar o alicate Se não eu pego o alicate e bomba da agulha de novo, ó Segura aqui, né Pessoal, agora é o seguinte Você tem que apertar bem, tá Tem que ficar bem travado isso daqui Tá certo, ó Isso aqui não pode ter nenhum tipo de Ficar solto Pra ele não ficar Ficar alguma coisa solta e ficar depois triscando aí Enquanto você trabalha Tá certo, ó Vou apertar nessa direção aqui, ó Vai tá fechando ali Vai dar uma fechada aqui E agora eu venho aqui de novo, ó E abraço ele aqui Com outra parte De cobre Tá, ó Tem que ser Bem apertado, pessoal Não pode ter jogo aqui Se tiver jogo aqui Se você tiver mexendo com a solda lá E tiver com jogo aqui Você vai ficar Fiscando aqui, tá Vai ficar triscando É muito perigoso, pessoal Então tome muito cuidado com isso Tá certo, ó Se eu pego o alicate aqui também E finalizo com ele aqui Ele tem um cabo maior, né Então eu consigo aplicar Bem mais força aí Tá certo, ó Esse carinha aqui Acho que eu não vou conseguir Já devia ter colocado ele lá, né Eu não vou conseguir colocar ele agora Mas eu tenho aqui Um novo aqui Tá bom, ó Se você quiser utilizar Fita isolante Pode, não tem problema nenhum Tá certo, ó Eu só vou fazer isso aqui Porque eu tenho aqui Então eu vou aproveitar E vou tá fazendo Tá medindo aqui, ó Vou tá cortando isso daqui Certo, ó Já venho aqui E já coloco aqui Cortar mais um pouco Pra não tirar a parte da rosca Vou ficar aqui Vou ficar aqui Pego agora aqui Esqueiro, ó E dou aquele aperto Final nele aqui Tá praticamente refeito Bem travado Bem isolado de novo Vem aqui na parte aqui Novamente, ó Acho A porquinha Agora eu vou pegar o parafuso Passo daqui, ó Pessoal, aqui também tem que ficar bem apertado Nada de deixar com o jogo Pra evitar problemas aí Tá bom, ó De novo Segura de um lado lá Pega a chave de fenda Vem aqui apertando Tá bom Se você não conseguir dar o aperto Desse jeito que eu tô dando aqui, ó Tá Vai lá Trava de um lado aqui E aperta Tá bom Tá bem apertado de novo Vem com o cabo aqui, ó Tá E recoloca aqui Novamente aí E tá feita aí A ligação De novo Beleza, pessoal Então é isso Mais um vídeo do canal Quem quiser comentar alguma coisa Fica à vontade Tá certo? Quem quiser acrescentar Pode ficar à vontade Quem tem mais experiência também aí Fala, pô Você poderia ter feito de outro jeito Comenta aí, tá bom? Não tem problema nenhum Comenta aí Tá bom? Qualquer de você tiver Comenta aí Não vai fazer nada Só aí Muito cuidado, pessoal Deixa tudo firminho Tudo travado Bem isolado Tá certo? Deixa nada solto aí Porque a corrente que passa aqui É bem alta Tá certo? Então muito cuidado aí Trava bem Deixa tudo bem travado aí Se a gente fixa aí E boa solta Pra vocês de novo Beleza? Então é isso Curtam esse vídeo Se inscrevam no nosso canal Valeu Um abraço Tchau, tchau